Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Quase. O que você acha que tudo vai dar certo aqui, nesse calor aqui, né? O que você acha que tudo vai dar certo aqui? O que você acha que tudo vai dar certo aqui? O que você acha que tudo vai dar certo aqui? O que você acha que tudo vai dar certo aqui? O que você acha que tudo vai dar certo aqui? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma